Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais duas aulas de filosofia que você pode acompanhar na sua postila a partir da página 19, aulas 29 e 30, Liberdade e Política em Marx. Não dá para negar a importância de Marx no mundo da filosofia e da sociologia, porque a visão dele realmente transformou o mundo. Karl Marx dizia que os filósofos só interpretam o mundo de diferentes maneiras, do que se trata é de transformar. Assim ele criticava apenas o pensamento pelo pensamento, mas ele tinha o genuíno interesse de transformar o mundo para melhor. Mas para falar de Karl Marx a gente precisa primeiro falar de Hegel, porque Marx era um grande leitor de Hegel e pegou muitas das ideias do Hegel, transformou numa coisa só dele. Hegel vai dizer que a história é a manifestação da razão e ela está em constante transformação. Ele também vai usar muito a dialética. Dialética significa confronto, contradição. E normalmente usamos três conceitos, tese, antítese e uma síntese. A tese é uma afirmação qualquer. Antítese é uma afirmação contrária. Do desenvolvimento dessas ideias que se opõem surge uma síntese, ou seja, a verdade. Por exemplo, nós temos uma ideia que é a tese mais a natureza, que é uma antítese. Disso surge a razão, é a sua síntese. Hegel usa isso para falar da consciência, mas na visão materialista de Marx ele vai pegar as ideias de Hegel e colocar no mundo prático. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Marx enxergava no capitalismo uma relação social que aumenta a riqueza da burguesia, mas aprofunda a miséria do trabalhador. E ele propõe que nós somos o que somos, que temos a consciência que temos, por causa das nossas relações sociais, no mundo no qual nós estamos inseridos. É por isso que Karl Marx vai dizer que a luta de classes determina a história. História aqui não é apenas a sucessão de tempo, de eventos, não é o passar do relógio. História aqui é cultura, é transformação do mundo a partir das mãos humanas. Para Karl Marx é a luta de classes que faz isso. Quais são essas classes? A burguesia capitalista, classe dominante e detentora dos meios de produção. E o proletariado, classe dominada que faz o trabalho assalariado. Uma tem um status mais alto, a outra tem um status mais baixo. Essa aqui é a dialética de Karl Marx, onde existe uma contradição, uma oposição entre essas duas classes que faz o motor da história, da cultura girar. Mas o que isso tem a ver com liberdade? Os burgueses eram livres porque limitavam a liberdade do proletariado. Será que o trabalhador assalariado é realmente livre? Para Karl Marx, não. Livre é só quem está lá por cima e que usa os outros como meios de produção. O mundo moderno está constituído de tal forma que a grande maioria da população, que são os trabalhadores assalariados, que são o proletariado, não tem liberdade. Liberdade não é apenas deixar de trabalhar, mas é também se conseguir ver realizado no seu trabalho. E aqui vem o conceito de alienação do trabalhador. O trabalhador nem mesmo se realiza no trabalho, pois ele transforma o mundo, não para si, mas para os outros. Por causa da organização social, ele é obrigado a trabalhar não para si. Ele produz vários objetos, transforma o mundo, para a utilização de outras pessoas com as quais ele nem tem contato. Essa é a grande diferença entre trabalhar com as mãos e ver o produto do teu trabalho na tua frente, e poder consumir isso, e trabalhar fazendo algo que você nem vê pronto e nem consegue consumir. Por isso que a liberdade ideal para Marx é uma sociedade sem classes. Uma sociedade sem essa constante contradição entre duas classes, onde uma está por cima e domina aqueles que estão por baixo. Só assim as pessoas conseguiriam ser livres. Seguindo esse ideal que depois ele vai propor o comunismo como uma nova estruturação da sociedade, a fim de alcançar a liberdade da população e a justiça. Infelizmente não deu certo. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Faça os exercícios 1 e 2 na página 23.